O presidente Bolsonaro é um fake news ambulante, ele espalha mentiras pelo Brasil afora todo dia. Basta abrir a boca e vem fake news do presidente da república. Se nós não instalarmos essa CPMI, ele continuará falando fake news e espalhando mentiras. Hoje mesmo, deputada Natália Bonavides, eu comentava com você, o presidente Bolsonaro disse que o fogo na Amazônia e as queimadas são culpa das ONGs. Perguntado por jornalista qual prova ele tinha, ele disse que nenhuma, mas que ele acha que são das ONGs, embora ele não tenha prova porque essas coisas são feitas escondidas. Imagina, deputado Reginaldo, se pode um presidente da república denunciar entidades como se fossem responsáveis por atos criminosos e não ter uma prova. Que é fake news maior que esse e responsabilidade de um presidente da república. Por que ele não manda a polícia federal averiguar, aliás, Moro não faz isso, porque Moro hoje não faz nada a não ser advogado Bolsonaro. Por que a polícia federal não investiga a denúncia feita na Folha de São Paulo pelo dia do fogo, que foi 10 de agosto, onde pessoas ligadas ao agronegócio colocaram fogo em vários pontos da floresta amazônica, que com ventos se espalharam, sendo que a nuvem de fumaça chegou a cobrir a cidade de São Paulo. Ontem um deputado duvidou disso e eu vi à noite as pessoas fazendo a análise da água de chuva que estava negra e a motivação clara foi exatamente o fogo e a fumaça que veio da Amazônia. Esse dia do fogo foi um ato criminoso e o presidente Bolsonaro, para acobertar os assassinos que colocaram fogo na floresta, quer agora culpar as organizações não governamentais. Mentira do presidente, fake news do presidente. Precisa instalar essa comissão. Deputado Mareríge, outro dia ele disse que tinham 10 mil guerrilheiros de Cuba fantasiados de médico. Perguntado, presidente, quais as provas? Ele não tem. Imagina um presidente que espalha fake news. É o que faz esse presidente Bolsonaro. Tem que instalar essa CPI de maneira urgente, até para averiguar de quem são as responsabilidades do Brasil em chamas. Parece ser esse o único programa que existe no Brasil de Bolsonaro. Ele queima as reservas cambiais, queima o emprego das pessoas, ele queima as pessoas, ele queima as entidades, os sindicatos. Nós temos que dar um basta nesse presidente Bolsonaro. Ninguém aguenta isso, presidente. É um absurdo o que esse sujeito faz no Brasil, sem a menor cerimônia. Parece que nós estamos num estado policialesco, num estado fascista. Bolsonaro, que uma vez quis dizer que era o Johnny Bravo, não passa, no meu entender, com essas ações, um outro recado para a sociedade, a não ser daquele vilão do desenho animado, o Kid Vigarista. Parece mais isso, porque espalha mentira em relação às pessoas, sem ter que provar. Instalar essa CPI de fake news é, portanto, fundamental, presidente. E outra, esse Jair Bolsonaro não se preocupa com o desempregado, com os pobres, ele não se preocupa com a floresta amazônica, ele não se preocupa com os dramas das pessoas no Brasil. O Senado Federal e a Câmara Federal não podem assistir esse sujeito, vomitar as neiras, falar bobagem todo dia, produzir fake news, dizer mentiras, como se nós não estivéssemos aqui para observar. Ele tem que ser investigado e, com certeza, presidente, a fake news fará um favor para o Brasil, pelo menos para calar a boca de Jair Bolsonaro e as mentiras que ele espalha pelo Brasil. Muito obrigado.